Seja bem-vindo meu amigo A sua alma Faz algum tempo não os via Com calmaris há sempre espaço Venha cá dar meu abraço Porque à noite Óbidos Sorri Seja bem-vindo a mulher Só o rio se optar Não começa a dar meu sono Já me levantou no chino Já me levantou no chino Já me levantou no chino Se o povo não se encantasse Outro galo não queria É tudo que gosta de liga 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 Legenda Adriana Zanotto